E aí, galerinha! Começando mais um vídeo aqui no canal da série Quanto Custa. E hoje você vai ficar sabendo quanto custa uma viagem de 7 dias pra Santiago do Chile. Então, ó, vem comigo! E eu montei essa viagem, gente, esse roteiro de 7 dias com um orçamento dentro do meu estilo, como se eu estivesse viajando pro Chile. A gente ainda não sabe, né, quando que a gente vai poder viajar, mas cola o olho aqui comigo que o preço de uma viagem de 7 dias para o Chile em julho, você já sabe. E vamos então aqui com o primeiro item pra você viajar pro Chile, você precisa de quê? Passagens aéreas. Fiz uma pesquisa aqui no site da Latam e uma passagem aérea em julho, saindo de São Paulo e chegando aqui em Santiago do Chile, custa R$ 1.677. Tem valor mais baixo, Rose? Tem. Se você escolher, por exemplo, viajar pela Sky, que é uma companhia mais barata, você vai gastar aí em torno de R$ 1.099. Mas eu escolhi a Latam, então vou considerar o valor de R$ 1.677. Ó, dica importante, gente, quanto antes você comprar a sua passagem aérea, mais possibilidade dela ser mais barata. Então, quando a gente compra em cima da hora, o valor vai lá pra cima. Então, a dica é comprar antes e ficar de olho também nas promoções. Dica boa, hein? Ó, e pra você viajar bem informado, tá lá o blog Nós no Chile. Entra lá, www.nosnuchile.com.br pra você fazer uma viagem perfeita para o Chile. Porque, afinal de contas, quem leu Nós no Chile não passa perrengue, hein? Vai por mim! E vamos para o segundo item. Vou precisar também de quê? Hospedagem. Eu escolhi me hospedar no bairro Providência. Já tem vídeo de Providência aqui no canal. Vou deixar aqui, ó, pra você assistir. E eu escolhi também um hotel mediano. Nem um hotel carudo, nem um hotel baratex. Um hotel aí, preço médio. Eu escolhi o novo hotel e ele custa, pra casal, 3.102 reais. Isso pra 7 dias, gente. Eu, como tô fazendo orçamento pra uma pessoa, eu dividi isso, então tá dando 1.550 reais. Então, com hospedagem, eu vou gastar 1.550 reais. E eu sei que você tá aí se perguntando, será que tem hospedagem mais barata? Tem sim, gente. No centro tem opções mais baratas. Tem Providência mesmo, tem opções mais baratas. Lascondes tem opções mais caras. Vita Cura. Então, é pesquisar. Entra no book. E se você entrar aí pelo link do blog, eu ainda recebo uma pequena comissão que me ajuda aí a manter o blog, a manter o canal, o Instagram. Então, é a forma que você tem de ajudar. É comprando pelo link do book. Já temos as passagens. Já temos o hotel. E agora, o que mais que eu preciso pra viajar pro Chile? Vou escolher os passeios, gente. Santiago tem muitas opções de passeio gratuitos, museus grátis, praças e parques maravilhosos. Serro Santa Lucia também, que não paga nada. O centro histórico também, que você pode andar e conhecer vários lugares sem pagar nada. Então, assim, tem opção grátis e tem as opções que você vai precisar contratar uma agência. Então, vamos aos preços, que é o que interessa nesse vídeo. Aproveita, ó, já deixa o seu like, porque esse vídeo tá muito bom e ele merece like, merece comentário e merece também você ativar o sininho pra ficar sabendo das notificações e os próximos vídeos aqui do canal. Ó, eu escolhi fazer alguns passeios por conta. O que você vai fazer por sua conta aí em Santiago, Rose? Eu vou no Sky Costaneira, eu vou no Teleférico, conhecer o Cerro San Cristóvão. Mas esses passeios eu faço por conta, mas eu pago. Então, eu tô separando 200 reais pra fazer esses passeios, que é Sky Costaneira e o Cerro San Cristóvão, mais o Teleférico. Vou contratar agência também, porque eu decidi que alguns passeios eu preciso de agência. Que passeios são esses? Quais os preços? Vamos lá! Eu, no meu estilo de viagem, resolvi contratar agência porque eu acho que ganha tempo, eu acho que a gente aprende muito mais fazendo com guia. Então, os passeios que eu vou contratar com agência é Valparaíso e Vinha Del Mar, vou pagar 200 reais. Contratei também Portilho, lembra que é julho, período de neve? Quero conhecer Portilho e quero ver a neve. Vou pagar 280 reais. Também quero ir pra Vale Nevado e Farelhões. Esse não é um passeio pra esquiar, tá, gente? É pra conhecer e pra brincar na neve. Vou pagar 180 reais pra agência. A entrada do Parque Farelhões não tá incluída nesse valor. Então, eu vou gastar 150 reais pra entrar no Parque Farelhões. E escolhi também fazer um city tour pela manhã e uma vinícola tarde, que aí eu já fico com o dia todinho programado pra passeios. Pra esse passeio, eu vou gastar 250 reais. Tem Carrondel Maipo também, gente, que é o passeio que todo mundo quer fazer, mas no período de neve é muito perigoso o local. Eu não recomendo esse passeio. Eu não vou fazer esse passeio em julho. Mas o que eu vou fazer nesse dia, então? Vou conhecer outras vinícolas. Contratei um Wine Day em Casa Blanca pra conhecer duas vinícolas e vou pagar o valor de 350 reais. Eu amo vinho, amo vinícolas. Prefiro conhecer vinícolas. E lembrando, gente, que se você contrata mais de três passeios, as agências oferecem um bom desconto. Então, tem que pensar nisso ainda, contratar tudo com uma agência só pra ganhar esse desconto. Lembrando também, gente, que temos agências parceiras lá no blog, tá? Vai lá, nós no chile.com.br e consulta nossas agências parceiras. Vamos para o próximo item? Gente, se você vai pra neve, vai conhecer a neve, você vai precisar de alugar roupa de neve. Então, pra um aluguel de roupa de neve, o conjunto completo, que é o agasalho, a calça e a bota, eu vou gastar no meu orçamento 150 reais. Lembrando que as agências, antes de subir pra neve, elas passam nas lojas de aluguel de neve. Então, você já sobe com a roupa de neve pra não passar frio e não passar perrengue. Então, eu tenho, olha, quatro passeios agendados. Vou ganhar um desconto? Não vou? Vou ganhar o desconto. Então, a minha viagem é de sete dias, eu tenho aí, então, três dias pra fazer os passeios que não são pagos, né? Ou os passeios que são por minha conta. Dá pra você conhecer um pouco a cidade por sua conta, porque caminhar, o bairro Providência é excelente. Eu acho que caminhar por Providência, caminhar no centro e desvendando aí a cidade, acho que vale muito a pena. Agora, recapitulando, eu já tenho a passagem aérea, eu já tenho o hotel, já escolhi o hotel que eu vou ficar, já decidi os meus passeios e agora eu vou colocar um pouquinho do meu orçamento em transporte, porque eu vou precisar de um transfer saindo do aeroporto, me deixando no hotel e depois me pegando no hotel no dia de ir embora, me levando pro aeroporto. Vou precisar também de comprar a tarreta BIP, que é do metrô, tem vídeo do metrô aqui também, vou deixar aqui pra vocês. E vou precisar também, às vezes, de pegar um Uber. Então, pra isso aí, pra esse transporte, eu tô considerando 400 reais. Gente, vocês sabem que eu falo sempre, eu mostro sempre lá no Instagram. O metrô de Santiago é muito rápido, muito prático, fácil de usar, te leva a vários pontos turísticos, então você não precisa ficar dependendo de Uber não, tá? Lembrando também que o Uber ainda não é regulamentado, não é regularizado aqui no Chile. Funciona? Funciona, mas não é regulamentado. Vamos para o próximo item, que é a alimentação. Muitas pessoas falam, Rosa, alimentação é o mais caro de uma viagem para o Chile. Depende do estilo de cada um, gente. Tem, eu falo sempre, tem desde um empanado que custa mil pesos até um prato caríssimo que custa 25 mil pesos, né? Então, tem pra todos os bolsos. Eu, no meu, na minha viagem para o Chile, porque eu tô simulando que eu tô viajando pro Chile, esse roteiro é meu, esse orçamento é meu, tá, gente? Na minha viagem pro Chile, eu decidi que eu não vou comer todo dia em restaurante bacanudo, nem vou comer sanduíche todo dia, né? Empanada todo dia. Eu vou fazer um equilíbrio. Como que é esse equilíbrio? Vou fazer um lanche no almoço hoje, mas à noite eu quero ir pro restaurante bacana e gastar um pouco mais. Amanhã, vou gastar mais no almoço, vou equilibrar no jantar. Eu acho que essa questão da comida é um equilíbrio. E eu tô colocando aqui no meu orçamento que eu vou gastar, em média, de 200 reais por dia com comida aqui no Chile, somando um total pra sete dias de viagem, 1.400 reais. Eu acho que é um bom valor, eu acho que eu vou comer bem com esse valor, vou frequentar bons restaurantes e também vou comer empanada algum dia ou outro. Tem que ser assim, gente. A gente não pode ter tudo, né? É o que eu falo, não é uma viagem 100% Nutella, nem uma viagem 100% raiz. É um equilíbrio ali das duas coisas. E vamos então para o próximo item, que é um item obrigatório pra você viajar para o Chile, que é o seguro viagem. Até o momento, até o dia de hoje, o governo chileno, por causa da pandemia, determinou que se você viajar para o Chile, você precisa de ter um seguro obrigatório com cobertura COVID, mínima de 30 mil dólares. Então é uma exigência nova. Quem viajou há um tempo atrás não precisava desse seguro, mas agora precisa. Ai, Rose, vou viajar em novembro, será que ainda vai precisar desse seguro? Não sei, gente. Me segue lá no Instagram, arroba blog Nós no Chile, porque as novidades eu conto diariamente lá. Então, com o seguro viagem, com esses requisitos que o governo chileno está me pedindo, eu vou gastar pra mim, pra esses sete dias de viagem, 200 reais. Lembrando, gente, eu já falei 500, lembrando, né? Se você reservar pelo link do blog, vou deixar o link na descrição, você também ajuda a pessoa aqui a ganhar uma pequena comissão. E vamos à somatória de quanto que vai custar essa viagem de sete dias para Santiago do Chile em julho? Lembrando que julho é altíssima temporada. Eu não sei se vocês vão conseguir viajar em julho, não sei como estaremos aí com essa pandemia, mas já fica aqui um valor pra você ter em mente aí, se organizando. Se não der esse ano, gente, ano que vem, ó, se Deus quiser, vai dar. Vamos ao somatório, então, gente. Passagem aérea, hospedagem, passeios mais a entrada no Parque Farelhões, aluguel de roupa de neve, transporte, alimentação, seguro viagem. Somando tudo, gente, quanto que eu vou gastar para uma viagem de sete dias em julho para Santiago do Chile? E tá aí, ó, é esse valor que você tá vendo. Pode ser mais barato? Pode. Por exemplo, se você decidir não viajar na temporada de neve, você pode, essa viagem sua pode sair até 30% mais barato. Altíssima temporada, os preços realmente são mais altos mesmo. Ai, Rosme, eu quero ver a neve, quero viajar em julho. Tá, gente? Fica em hostel, fica em Airbnb, compra as coisas no supermercado e faz em casa. Tem jeito de economizar? Tem jeito de economizar. Rose, vou viajar sozinha? Vai lá, blogue Nós no Chile. Tem lá os relatos de mulheres que viajaram sozinha para o Chile. Então, gente, é o que eu sempre falo. Quem leu Nós no Chile não passa perrengue. E não passa mesmo não, hein? Ó, mais uma forma de economizar é fazer mais passeios por contas, por exemplo. Tem várias vinícolas aqui no, arredores de Santiago que dá pra você ir com transporte público, como a Colcino Macu, a vinícola Conchitouro, a Quitânia. Então, assim, escolha fazer passeios por conta. Com certeza, você vai conseguir economizar. Esclarecendo que este orçamento é o meu estilo de viagem. é o que eu faria se eu fosse viajar para o Chile em julho. O seu estilo é outro, de outra pessoa é outro, mas aqui você tem uma noção. É isso. Gostaram do vídeo? Então, ó, é a hora de deixar aquele like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau!